Fala suas lendinhas, cabeça de chueque, tudo certo com você e seus ProPlay capudo do Moto G20 Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus e seja todo mundo bem-vindo para mais um conteúdo aqui no canal Major Play Game, é canal de sensibilidade e hoje eu preparei, né, configuração de sensibilidade para o seu Motorola, ou melhor, né, para o seu Moto G20 Então, se você joga no Moto G20 e tá aí precisando de uma sensibilidade, de uma DPI para estar subindo capa muito mais fácil no Free Fire, eu já quero convidar e recomendo demais você tá acompanhando, assistindo esse videozão até o final que eu vou tá soltando algumas configurações de sensibilidade, DPI, tudo certinho pra você que eu tenho 100% de certeza que vai tá ajustando a sua mira no Free Fire, vai tá ajustando a sua sensibilidade a sensibilidade do seu Moto G20 e você vai tá subindo capa muito mais fácil depois dessa última atualização que teve no Free Fire, beleza? Então, eu quero ver a tropa capuda, todo mundo que joga no Moto G20, brotando nesse videozão aqui assistindo até o final, pegando todo o passo a passo lembra de se inscrever, de deixar o like, que é muito, muito importante até pra esse vídeo tá alcançando outras pessoas e sem milonga, vem comigo, tropa vamos lá tropinha, abrindo aí as configurações do seu Moto G20 vocês vão vir aqui nas configurações das opções do desenvolvedor, beleza? antes de eu tá soltando pra vocês aí a DPI, a famosa DPI eu vou soltar algumas configurações adicionais que o ideal é você tá copiando pra tá melhorando o desempenho evitando aquela queda de FPS chata, aqueles travamentos começando por essas animações aqui de janela transição, duração que vai ter aí no seu Moto G20 vocês vão deixar a desligada, desativada e lá embaixo nas opções do desenvolvedor procura aqui ó, por limite de processamento em segundo plano quando vocês forem jogar, tropinha, coloca no máximo três ou dois processos pra limitar a quantidade de programas, aplicativos que vai ficar aberto aí, funcionando enquanto você joga o seu Free Fire, beleza? vamos agora pra DPI que eu preparei pra vocês preparei duas opções de DPI pro seu Moto G20 pra você tá utilizando depois dessa nova atualização do Free Fire que é 920 ou 860, beleza? duas configurações aí pra você tá testando e treinando e ver qual você vai tá se adaptando melhor, beleza? agora tropa, vocês vão retornar e vai procurar aí pela configuração de idioma e entrada a velocidade do cursor, a famosa velocidade do ponteiro vocês vão deixar tudo no máximo, beleza? e pra tá encerrando, procura aí pelas configurações de tela ou tamanho estilo da fonte, ou tamanho do texto enfim, quando vocês forem jogar o ideal deixa no mínimo, beleza? deixa pequeno tropinha, antes de tá soltando pra vocês a sensibilidade, beleza? pro seu Moto G20 eu quero tá dando essa paradinha que eu sempre dou em todos os vídeos apenas pra tá lembrando e convidando vocês que ainda não tá inscrito aqui no canal Major Play Gamer meus maninhos, minhas maninhas vêm fazer parte aqui do canal, beleza? pra quem sabe até o final do ano a gente chegue a meta de 300 mil inscritos mas também não é só isso, claro é pra você sempre tá por dentro, né? das configurações de sensibilidade e DP que eu só tá aqui no canal Major Play Gamer pros telefones da Motorola ou se não, configurações atualizadas pro seu Moto G20 então, fica ligado clica no botão de inscreva-se, beleza? e claro, arregaça o famoso capa de deserto e no like que é muito, muito importante você deixar o likezão nesse vídeo, beleza? até pra esse conteúdo tá alcançando outras pessoas que tá precisando procurando de uma sensibilidade de uma DPI pro seu Moto G20 quanto mais like vocês vão deixar no YouTube vai recomendando esse vídeo pra essa galera, beleza? já deixou like, já se inscreveu tá tudo certinho, tudo ok vamos agora pras configurações de sensibilidade cheatada pro seu Moto G20, beleza? e tropa as configurações de sensibilidade que eu vou tá passando pra vocês vocês podem tá utilizando pra qualquer uma daquelas duas DPI que eu soltei lá no início do vídeo, beleza? escolhe alguma das duas DPI dá ok entra no Free Fire e coloca essa sensibilidade começando pela geral que vocês vão tá utilizando na 88 ponto vermelho vocês vão colocar na 97 mira 2x vocês vão colocar na 90 e a mira 4x vocês vão colocar na 96, beleza? a WM olhadinha como eu sempre falo aqui no canal essas duas configurações o ideal é vocês estarem regulando da sua maneira individual de cada jogador, beleza? e se você colocar essa sensibilidade achar que não curtiu muito não se adaptou uma segunda opção também que eu vou tá passando pra vocês pra não perder toda a configuração de DPI as configurações que eu passei no vídeo é você pegar da mira geral até a mira 4x e começar colocando tudo no 100 coloca tudo no 100 e vai regulando a sua sensibilidade aos poucos ah, mas como é que eu vou tá regulando? vai abaixando de 2 em 2 98, 96, 94 até você achar aí o ponto ideal da sua sensibilidade pro seu estilo de jogo mas lembrando é uma segunda opção se vocês não curtiram a primeira sensibilidade que eu passei pra vocês tamanho do botão de tiro vocês vão colocar no 55 beleza? e tá aí troca toda a configuração completa e atualizada pro seu Moto G20 melhor sensibilidade DPI espero que ajude cada um de vocês que vocês tenham curtido tamo junto e valeu suas linguinhas